Olá, meu nome é Gabriela Ferreira, eu sou da Agência Viva, estou aqui a participar na Semana Digital em Luanda, que está a ser levada a cabo pelo Vasco Marcos. Estou a gostar bastante, está a ser muito interessante, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Portanto, aquilo que estou a tirar mais, que seja relevante para mim, profissionalmente, é toda a parte da gestão das páginas de Facebook, porque temos bastantes clientes interessados nessa ferramenta do marketing e estou aqui bastante empenhada e a aprender muita coisa neste workshop aqui em Luanda.